Música 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 Bom pessoal, está aqui então Esperada a lista da convocação da seleção pirimense para uma vistosa entre o cano de A10. Goleiros, Elielso e Jean. Laterais, Léo Couro, Val, Lucas e Dobinha. Zagueiros, Elton, Pila, William e Preto. Volantes, Magno, Nando, Edmundo e Adairto. Meio-campistas, Robinho, Robélio, Robson, Lago do Capim. Atacantes, Pica-Pau, Pó, Ravel, Missinho e William. Essa lista aqui está com 23 jogadores. Então, desde já, eu peço a compreensão de todos, principalmente os jogadores que se dediquem, que isso aqui é o início de um projeto muito sério.